Oi, aqui é o Larica de Cueca e hoje eu vou ensinar a fazer uma coisa muito difícil, que é um bife. Como vocês sabem, às vezes a gente vai naquele bife e chega lá e é aquela sola, né, de colchão de fora passada na máquina, de 2 milímetros de espessura por 10 metros de comprimento, né, super passado, seco. Então, hoje eu vou ensinar a fazer aquele bifinho suculento dentro, uma delícia. Para aqueles que não tem muito tempo, fumaram aquela coisinha, chegaram em casa, estão em uma larica e estão afim de comer alguma coisa, só tem sobra na geladeira, então é hoje, tá. Começar aqui com o que tem em casa, vamos mostrar. Bom, aqui tem um ingrediente chamado Risoté d'Onté, né, que é uma sobra de risoto, que outra hora eu explico como é que faz. Aí tem um bifinho aqui, né, um colchão de dentro, de novilho. Tem um tomate gaúcho. Um azeitinho de oliva, aquela clássica... Como é que eu posso dizer? Alho, salsa, cebola e... A frigideira, né. A frigideira não podia faltar, que é a peça principal aqui do nosso negócio e o micro-ondas, né. Vamos lá, então. Vamos começar a bagarça que só tem 10 minutos. Dá realmente uma raiva, né, quando a gente vai no restaurante e é aquele bifinho de merda, né, que o cara não sabe fazer, porque normalmente as pintas não sabem fazer o bife, né. É um desastre. E é uma coisa super simples, deixar ele suculento, parecido com aqueles troços profissionais, sabe. Aquela coisa de restaurante. Agora a gente vai pegar esse resto de risoto aqui, que é uma delícia. A cara não é muito boa, mas vocês vão ver a cara boa que vai ficar depois. Isso aqui a gente despeja num prato qualquer. Vamos botar aqui, assim. Vamos botar aqui, assim, a linha vaso no micro-ondas, tá. Isso vai pro micro-ondas. Vamos aquecer ele. É bom deixar ele bem separadinho, assim, pra ele aquecer rápido. Bom, tô pro micro-ondas, agora nós vamos pro bifinho. Como aqui é casa de pobre, eu vou pegar um bife, bem bonito, grandão, mais grossinho, né. Não é aquela coisa fininha aqui. Serve num restaurante. E o primeiro passo é... Deixa eu pegar uma faca aqui, né. Pra escondir. É cortar ele em dois, né. Eu não tenho que cortar ele em dois, porque... Se colocar um bife muito grande numa frigideira pequena, a frigideira esfria. E aí ela não dá o choque térmico no bife. Daí o bife solta... Solta água, né. Fica seco. E não fica tostadinho por fora e molhadinho por dentro. Tá. Então eu vou ensinar. Então, tempero. Não é pra botar nada nele. Só quando ele for pra frigideira. Daí, vamos... Ligar o fogo. Tá fraco o cigarro, hein. Ligando o fogo... Daí a gente coloca um pouquinho de óleo. Tá. É de teflon, não precisa muito óleo. Tá. Bem pouquinho assim. E deixa eu tentar bem. Tentar bem a frigideira. Que é foda, né. Tu chega lá no bife e tá aquele cara lá atrás daquele vidro. Parece até um... Parece até um funcionário de banco atrás daquele vidro cheio daqueles bifes fininhos. E aqueles bifes fininhos nunca vão ficar suculentos. Nunca, jamais. Até porque o cara bota na chapa dez bifes. Fria chapa aí, horror. Aí, esquentando bem. Entrando a frigideira. Daí, a gente vai com o primeiro bifinho. Olha, é bonito o bifinho. Bonitão, ó. Vou mostrar então como é que é. Tá bem quente a frigideira. Quando começou a sair a fumacinha só, ó. Larga ali dentro. Olha que bonito. Você vê que ele já selou. Né. selando a carne. Dá uma giradinha nele. Olha como ele já ficou bonito. Daí é que vai o sal. salgou. Aí pega aquele alho, salsa e cebolinha e e toca em cima da parte que já está cozida. Pode ver que o bife não soltou água. aí é só virar e olha que bonito. Aí a gente pega o salzinho. É foda filmar com uma mão e segurar a cueca com a outra. E aí a gente vai no salzinho de novo. E vai na salsa e cebolinha de novo. Gente, tem só quatro minutos. Vai ser uma loucura em quatro minutos terminar esse prato, hein. Mas vamos lá. Aí tu dá uma viradinha de novo. Olha que bonito que ficou esse prato. Daí é foda, né. Daí é foda. Aí vamos no micro-ondas e ligar o risoto. Dois minutos e meio basta. Daí o bife tá pronto, né. Aí eu vou pegar um pratinho da vovó. Bonito, ó. Com as florzinhas. Beleza. Beleza pura. E daí o bifinho tá pronto. Reserva no prato. E vamos pro segundo bife. Porque tem que ter dois bifes, né. O grice e o grice. Aí a gente deixa isso aí esquentando. Olha que beleza a espessura do bife, ó. É grossinho. É bem bom. Ele fica suculentinho dentro. Uma delícia. Tá. Saiu a fumacinha. Olha que beleza. Daí é só largar. Ele chega em colher. Largou ali. Aí volta pra cá um pouquinho. Daí vamos pegar o tomatinho, né. O tomatinho gaúcho. Tira o miolinho. Previamente lavado, claro. Bonito. Bonito. E a larica pegada. Daí nós tiramos essa primeira parte. Um. Dois. Três. Três rodelinhas tá bom. Olha que bonito. O bife vai passar. Três. 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 E estamos indo. Agora o risoto quentinho, maravilhoso, para dar aquele toque bonito, que eu vou ensinar a fazer comida bonita, comida feia, comida feia é foda, a gente coloca em um potinho assim ó, para dar aquele toque restaurante, a gente dá uma amassadinha nele assim bonita, que tem um potinho, e bota no prato, aí eu vou atrás da salsa, restinho de salsa maravilhoso, com a geladinha, bota em cima, um azeite, em tudo né, para ficar mais gordinho, e voilá! E aí E aí E aí E aí E aí